O que é o Free Fire? 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 Ela chegou a competir e vamos ver o que aconteceu com ela Então hoje é a história da Maju E aí minha filha? Como tu tá? Ok, Tony Tá bem? Explica pra galera quem é tu O que aconteceu na sua vida Então, vou contar um resumão Porque aconteceu muita coisa Eu sempre fui super dedicada O que é o Free Fire? 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 E aí eu já competi na categoria biquíni três vezes Até consegui a vaga pra ir pro Sul-Americano Mas acabou que não deu certo Competição é fitness, é bodybuilding Você já competiu então? Já? Tá E aí, como é o começo de 2020 Eu fiquei muito zoada Fiquei malzona Fiquei seis meses sem treinar Não quer ter depressão Fala pra mim Tipo, eu iniciei o vídeo falando Galera, é uma palavra que tá usualmente utilizada Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá que tem um som que tem um som rolando de fundo Que quase ninguém fala sobre Isso é muito comum A depressão é... Acho que existe vários tipos, né? Qual foi na sua vida? Então, assim... A minha não teve um motivo específico, assim... Depressão pode ser um trauma, pode ser uma perda Ou pode não ser nada, sabe? Também é algo assim que não escolhe Não escolhe se é poder aquisitivo Se ela é rica, se ela é pobre Não... Assim, independe, sabe? É uma doença Tá Eu também tive compulsão alimentar Até porque quem é atleta Muitas vezes passa por isso, né? Uma dieta muito respeita Enfim, acaba que desencadeou Então isso auxiliou bastante Até interessa a minha autoestima, sabe? Então piorou a minha depressão e tudo mais Então... E você não sentia vontade disso aí? Cara, o que é depressão? Tá bom E o que significa? Pô, eu tenho depressão Qual que era o sintoma? Eu não fazia nada da vida, assim Eu só ficava o dia inteiro no sofá Comer e dormia E me dava uma agulhinha, assim, no peito Um negócio muito estranho Não dá pra explicar Só quem passa entende É um negócio E é inexplicável, assim É muito complicado Então... Pô, é um aperto no peito Uma vontade de não fazer nada Você se sentiu uma vontade de se matar alguma vez? Eu pensei Assim, eu falei Não tinha mais... O que eu tô fazendo aqui Não tinha mais sentido a minha vida, sabe? Ainda mais que eu vim, tipo, de um... Eu vivi anos da minha vida como atleta, praticamente Ah, eu te conheci magrinha Lembra? Eu era super dedicada, lembra? Muito Lembro muito bem Traz todas as minhas marmitas Ela veio aqui pra casa Trouxe 70 marmitas Chegava a ser chato a dedicação dela Chato, é E até um desastre físico, né? A competição Um desastre mental e social Porque assim, eu não saia de casa A depressão, então, piorou ainda mais Porque daí eu não queria sair de casa Porque daí eu mexia com a minha autoestima Eu não queria que ninguém me visse Eu fiquei muito mal Porque foi uma... Muda completamente a minha vida E você mudou o shape, aquele físico magrinha Para o shape que você está atualmente como? Em quantos meses? Em dois meses Em dois meses você transformou Então, o que a gente leva anos É meditação A depressão pode tirar em dois meses Acabar com a saúde Dá pra mostrar aí Como é que está o seu shape atual? Ah Não gosto de mostrar, entende? Mas é só mudança Você ganhou quantos quilos? Eu ganhei uns 20 quilos Caraca Tem gente que tipo Não te conheceu Ô, quem é você? Ah, Ju? Não, o pessoal Eles Estranham, né? Eu estranhei, particularmente Eu estranhei Então Dá pra dar uma volta aí Pra nós Caraca Tu mudou demais Muito Galera Eu conheci ela Tava que pegar na mão A cintura dela aqui É E agora O meu principal objetivo Aqui no canal Aqui na Mansão Maron Vai mudar vidas É transformar vidas E quem entra aqui não perde A Maju passou O ano novo com a gente Até porque Quando eu vi a situação dela Pô, eu vi a cara inchada Falei Tá acontecendo alguma coisa Eu entrei em contato com ela O que tá acontecendo? Você tá bem E ela explicou Tudo mais Eu falei Não quer vir pra Mansão Maromba? Aí ela falou Ah, dia 20 de janeiro Eu falei Não Pega suas coisas e vem Passou ano novo com a gente Eu quero fazer um 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 pedido Tanto pra vocês Que acompanham o canal Quanto pra tu Pra gente Colocar sua mente No lugar E mudar esse físico Você topa? Eu topo É até É a motivação pra mim E pro pessoal Então você tem 20 quilos Pra perder 20 quilos Você acha que consegue perder 50 quilos? Sem loucura Sem entrar Uns dois meses Pé de Tog Será? Vamos fazer esse projeto? Vamos tentar Eu vou jogar esse projeto No canal da Ibtv Porque o meu canal Eu não consigo mostrar o treino Mostrar a dieta Mostrar isso e aquilo Mas no canal da Ibtv A gente vai mostrar Essa parte E todos os projetos Não dependem de mim Dependem da pessoa envolvida Então Tamo aqui Eu dei oportunidade De ser visto Eu dei oportunidade De acontecer E vamos ver Dois meses Pra mudar de vida Me proponho Caraca Fazer o conhecimento E sua família Sua mãe ficou preocupada Seu pai Seu pai Vale pre É Porque é pesado Quem passa Quem vive com alguém Que tem depressão Sofre junto Sabe Fica pra cá Fica pra cá Fica pra cá Pode falar Nossa, ela não era Bem amadora mesmo Vai É muito complicado Quem vive Com quem tem depressão Sofre junto Ainda mais meus pais Só que eles me apoiaram muito Eles entenderam muito Porque Quando a pessoa está doente A maioria das pessoas Não conseguem entender direito Não sabem muito o que se passa Eles tiveram muita paciência Não só meus pais Mas meus amigos Também são muito grata É nessa fase Que a gente vê Que se trouxe amigos De verdade Mas assim Eu também fui um médico Tem uma psiquiatra Existe remédio pra isso? Existe E hoje Você está com depressão ainda? Eu não estou mais Eu estou depressivo O que me deixa muito chateada Hoje Em relação à minha autoestima mesmo Então vocês olham no espelho E falam Não gosto Galera Eu conheci ela Ela era Bitolada em dieta e treino Galera Chegava a ser chato 5 horas da manhã Eu falava 4 e 20 da manhã 4 e 20 Ela lá fazendo pai Saiu mandando Tá bem? A tarde E como é que está a faculdade? Educação física Eu fui creche Eu estou aqui na casa Mas eu tenho aula online Vou trabalhar Mas eu vou terminar Vou fazer educação É muito individual É muito individual Nem do mundo que defesa Não tem esses sintomas Sabe? Ou é individual Não Às vezes Acontece Não tem Qual que é o órgão Que pode doença em química O cérebro Porque alguns não acreditem Mas o cérebro é um órgão Que também pode doença Pode ter um motivo ou não Caraca Imagina No áudio do canal Batendo 60 milhões Correria Trabalho Ajudando os menorzinhos lá no funk E do nada Entra um quadro depressivo É complicado Não escolhe Não tem hora Não tem cor Não tem momento Não tem circunstância É uma parada que vem Eu poderia ter tido Minha mãe faleceu Era eu e ela Eu entrei no modo macha Eu não sei se o parado Modo macha A parada vai regredir Mas eu não quero Eu não vou E estou lutando por isso Dependo muito de vocês Você acredita que Você recebeu um comentário No seu Instagram Pô, tá gordinho Sim E aí? Piora a depressão Eu acho que a gente Não pode jogar uma realidade Que a gente não vive A gente não sabe O que acontece na vida do outro Então a gente não tem o direito De falar o que não sabe Ou de falar algo Para ofender Para chatear Eu acho que se a gente Tem algo para dizer Que seja algo positivo Algo que vai motivar E não que pode ser A pessoa chateada Entende? Ninguém sabe o que acontece Na vida dos outros Deixa eu falar mais uma coisa Sobre a depressão Que é importante Pode ser a pessoa Mais linda do mundo Mais rica do mundo Mais famosa do mundo Inclusive tem muitos Famosos que a gente conhece Que tiveram depressão Que tem depressão Então assim Whindersson Nunes Exatamente Sabe? Então é algo assim A gente tem que filtrar as palavras A gente tem que ter empatia Pelo próximo Não pode atacar na internet Ai, todo mundo tem ser humano Ou se tiver famoso Se não é Todo mundo tem sentimentos Então tem que tomar muito cuidado Com o que fala Se for falar algo Fale para motivar Para ajudar E não para deixar a pessoa chateada Isso pode piorar o quadro Chega a setembro amarelo Todo mundo fala Ai, depois é A Bahia é previsão de suicídio Tem isso? Foi setembro? Setembro amarelo Sabia não Tem É conselho sobre suicídio Ai não adianta nada Você postar no setembro amarelo Ai Vamos conscientizar Para evitar o suicídio E depois ficar atacando Cancelando todo mundo na internet Sabe? Galera, de vez em quando Eu levo uns foguetão Nos comentários Que é pesado Hoje a pior arma Que você tem Para bater alguém É o olhar E as palavras na internet Eu recebo foguetão Tipo, mano Um exemplo Nossa, Toguro Só quer hype Esse bosta Esse verme Olha lá Perdeu a mãe Tá fazendo hype Da mãe Mano, isso Entra na mente Se você ficar Deia puta Que história Minha mãe É hype Nossa, usei a imagem Da minha mãe Mano, eu não sei Entra na parada Só eu vivi A parada com a minha mãe Só eu sei Só posso ser Eu sou um ser humano Galera Então imagina você Entrar na sua internet E ver Ô, eu sou do urbuxo É eu, seu bosta E aí, seu lixo, mano Galera, eu conheço Do século Eu vou ver Eu Muito influenciador Tá passando por isso Tá escondendo Outros não escondem Uns passam no psicólogo Outros estão passando Em terapia E tudo mais E tu Foi algum relacionamento? Não Também que não foi o nosso, né? É ex, mano? É ex, mano Não sei Não sei Considera ex? Não, eu falei pra galera Que você tá junto com a gente Acompanhando Conheceu a minha mãe Tem as fotos? Você tem essa foto? Você manda pra eu botar aqui? É E não sei se é isso Pô, rolou um... O que que rolou? Eu acho, Todd Que eu era Quando eu era via aquela Eu era muito consolada Eu só via pra aquilo Então, assim Eu cheguei num momento Que eu tinha tudo que eu precisava Tudo mesmo E alguma coisa me deixava mal Não sabe por quê? Eu acho que assim Era muito previsível Porque assim Eu saberia Treino, dieta Eu saberia Como seria O começo de novo E o final Porque era Previsível Eles nem se deram Sair de casa Não fazia nada Porque eu vivia só pra aquilo Sabe? Então, hoje eu acho que assim Quero encontrar meu equilíbrio Eu tô encontrando Eu quero montar Que é um shape maneiro Mas vai ser diferente, vai Vai Galera, era chato Isso aí que eu falei É chato Chato Só eu falava Isso que a sua mãe Tá me falando Todo mundo Eu ia com os meus amigos Eu só vivia pra aquilo Então a gente tem que Juntar um equilíbrio Sabe? Ter um shape bacana Pô, legal É bom ter uma autoestima A gente fica mais produtivo Mais confiante Mais feliz Mas assim Tem que ter vida social também Tem que ter uma saúde física Mental e social Sabe? Tem que ter amigos Tem que sair Tem que viajar Isso aqui é uma história real, galera Não tem mentiras É uma história verdadeira Então você vê Muitas vezes Você vê alguém aí na internet Mano Asgado, shapeado É saudável A gente conheceu a história Da modelo Né? Da Ju É saudável Acho que o equilíbrio É saudável Então eu tô gordinho Topar Eu tenho momentos em casa Que eu desconto alguma coisa Na comida Senão eu vou Imagina Você em dieta Trembolona GH E não tendo nenhum lugar Pra descontar Você vai entrar no poço Sem fundo Mas você respondeu a pergunta Eu acho que você não entendeu A pergunta Eu perguntei assim O que rolou entre a gente Será ex? É um caso? O que foi? Será que a gente era ex? Não, acho que não Acho que foi um caso Foi rápido, né? Foi rápido Então é isso Não é isso não, galera Então eu não vou botar Atitude de ex É uma história real É uma história verdadeira Vamos fazer você sorrir Um recado pra alguém Que tá se sentindo mal Um recado pra alguém Que tá se sentindo triste Um recado pra quem vive Só por alguma coisa Seja pra dieta Seja pro trabalho Seja alguma coisa O cara só É previsível a vida dele Um recado pra ele Gente, a vida é muito rara A gente não pode viver Só uma coisa na nossa vida Tem que ser algo variado A gente tem que se relacionar Tem que viver outras coisas Novas experiências Conhecer novas pessoas E não viver só naquilo Porque a vida tem tanta coisa A gente nem imagina Então a gente tem que se arriscar Tem que se jogar Eu falo que eu antes Pra eu vir aqui Nossa, eu nunca viria Porque ia sair da minha rotina total E hoje não Hoje eu vejo que aqui É bom pro meu crescimento Pro meu amadurecimento Pra minha independência Porque eu saí da minha casa Já fiz vários convites Pra ela vir pra cá Ela só veio Só veio agora Então assim Eu vejo que a minha depressão Ela foi a pior fase A minha vida e a melhor Porque eu mudei muito Como pessoal Eu amadureci Sabe, tem outras prioridades Eu sei o que é importante Realmente hoje Sabe Então a gente tem que se arriscar Tem que se relacionar de conforto Só se a gente tiver os ravos mais altos Se a gente ficar naquela mesma coisa Não muda A gente vai continuar naquilo Então essa é a história da Maju Estuda Educação Física Estuda na Faculdade Pública O que é isso? Faço o Nesp O Nesp Claro Já pestei o Nesp Mas eu pestei História Eu pestei História Eu pestei História Receita o Veste O Nesp O Nesp Tudo História Se eu tivesse passado Eu ia ser professor Eu tenho cara de professor de História? Ah, mas eu era Que esse cabelo azul É entorque Mas o meu professor de História Era bem desenrolado Falava de Stalin Eu aprendi muito com esse professor Galera, então é isso Mano Eu sou uma romba Histórias reais Histórias verdadeiras Histórias que acontecem Eu tenho o maior medo Na minha vida Morrer Ficar velho Depressão e câncer São as paradas que Mano Por isso que eu vivo Meto louco Eu tô vendo aqui agora Tô aqui Eu já tô vendo passagem Pra ir Pra Fortaleza Eu não sei se vou pra Fortaleza Recife, Alagoas Vou, volto Depois eu vou ver minha prima Vou pegar o Vou pegar o Cremozinho Vou ver a Vanessa Lá no Nordeste Ela vai vir com a gente Então mano Várias coisas acontecendo Muita coisa acontecendo Deixa nos comentários Mano Essa é a Mansão Maroma 2021 Mudou totalmente o foco Mudou totalmente as oportunidades O que você achou da Mansão Maroma 2021 Esses dois dias aí Sem mentir Adorei É muito legal A gente conhece É bacana Porque a gente Conhece Convive com pessoas Muito diferentes Que tem outra Outra criação Que vieram de lugares Muito distantes da gente Então é muito legal Inclusive pra gente Aprender assim A conviver com pessoas novas Sabe Muito diferentes de nós Tô gostando Manda esse vídeo Pra quem tá passando Alguma dificuldade Manda esse vídeo Pra alguém Que tem uma rotina certa Todo dia Dobrar a camisa Acordar Dormir Peidar E pra lá Manda alguém Minha rotina é totalmente aleatória Não tem um dia certo Se eu sei que eu acordo cedo Quero trabalhar Quero mudança E eu quero meter Marcha Mais marcha Na vida de vocês aí